Aumento aprovado para vereadores de Guarapari. Na próxima legislatura, em 2025, os vencimentos vão passar de R$ 6.900 para R$ 15.000. O reajuste foi decidido numa sessão extraordinária, rápida. E esse aumento representa aí 117,4% para justificar o reajuste. Os vereadores se basearam no aumento dos deputados federais, mas na mesma sessão os vereadores também vão ter direito ao 13º salário. Na justificativa do projeto de lei que cria o 13º, o texto cita que todos os trabalhadores de modo geral possuem o 13º salário, razão pela qual não poderia ser diferente a aplicação dessa norma aos agentes políticos. Está aí a justificativa deles. Vamos saber agora qual o impacto aos cofres públicos da Câmara de Guarapari para 2025? Será de quase R$ 2 bilhões.